Música Essa linda paisagem que vocês estão vendo é a Baía de Antonina. Aqui ao meu lado, um grande conhecedor da pescaria na Baía de Antonina. Lula, qual que é o teu palpite para a pescaria de hoje? Bem, o peixe, você vive falando a nossa realidade, o peixe está meio escasso. Sim. Mas nós gostamos muito da pesca do robalo, vamos tentar persegui-lo. O robalo, nós estamos na época que a sardinha está chegando, eu acho muito difícil que a gente ache o robalo nos rios. A gente deve achar o robalo mais nas pedras, nas estruturas mais de pedras, ou aparentes ou submersas. Acho que nós vamos tentar perseguir por aí, eu acho que deve aparecer algum peixinho. Então a informação, antes de você praticar a pescaria, é necessária. Eu aqui no caso, vou pescar com o Durã hoje. Nós já estávamos comentando antes, que está saindo muita, está dando muita sardinha, e o robalo provavelmente está bem alimentado, né Durã? Muito, muito. Então, se está bem alimentado, com certeza ele não vai pegar com a agressividade que costuma pegar nas iscas de superfície. Hoje também nós vamos mostrar para vocês a pesca do robalo com iscas artificiais, só que com uma isca diferente. Em programas anteriores, nós mostramos com iscas de superfície e o camarãozinho artificial de whey, ou shrimp. Então, como está dando sardinha, o que você tem que fazer? Tem que ser observador. E a isca mais parecida com sardinha, que o Durã achou na minha caixa, foi essa, que é uma isquinha da cultiva. Ela existe tanto de meia água, como suspensa. Fiquem ligados à nossa programação, daí você vai conhecer um pouquinho melhor o Durã, e principalmente os robalos da Baía de Antonina. Da Baía de Antonina. Ok? José Antônio Durã, empresário, preferência de pesca, robalo com iscas artificiais. O nosso fundo aqui, o Porto de Antonina, nós estamos bem à esquerda do Porto de Antonina, nas pedrinhas chamadas Itaú-Sul. Pescando com iscas artificiais da cultiva, é uma isca suspensa. O que é suspensa? Quando você joga ela na água, a flutuação dela limitada, ela desce lentamente ao fundo. E vou dar toques lentos e sutis. Estou com uma vara da Advance IM7, 20 libras, que é a vara ideal para esse tipo de pesca. Linha 0,30 e um líder fluocarbono 0,41. Por que fluocarbon? Porque se o robalo pegar, mesmo sendo pequeno, ele vai encostar nas pedras, está cheio de craca, e pode partir a linha. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar no primeiro arremesso. Sempre arremessar próximo às pedras e vem, ó, conta até 5, 10 para iscafundar e dá toquinhos leves e sutis. E já entrou, ó, escapou, gente. Que batida legal, Durant. Ó, estamos lá. Segura o bicho aí, segura o barco que está aí. Mas bem sutil, né? Bem sutil, meu. Ah, escapou, Durant, mas que coisa, gente. Eu vou deixar o Durant aqui no barco, ele vai ficar rodeando a ilha. E eu, cinegrafista, não sou cameraman, o Domingos, nós vamos para as pedras. Até a maré subir, né? Porque se subir demais não dá mais para pescar, né? Porque tem muito robalo aí. Então o que nós vamos fazer? Vamos encostar pertinho das pedras, vamos pular para lá, e eu vou rodeando a ilha, arremessando para ver se sai algum peixinho. Já estamos em cima da pedra, o Durant está à nossa direita aqui no barco, e o barco de apoio, e vamos começar a pescar. Então você que ligou a televisão agora e está nos assistindo, é isso mesmo. Nós estamos pescando com isca articial em cima de uma pedra. as pedras, um aglomerado de pedras conhecido como Itaú Sul. Agora é a hora, a maré começou a subir, então o que eu vou fazer? Vou começar a arremessar em toda a volta da ilha. Entrou o cabocinho, eu falei, viu como funciona? É o robalo pequeno, mas já dá para se divertir, gente, olha lá. Então é possível pescar com iscas articiais desembarcado, provado. Mas como é gostoso. Vamos ver se ele... Isso aqui não é normal de fazer, né? Primeiro o robalinho com iscas articiais desembarcado em cima de uma pedra. Vamos liberar ele? Só que o único pepino é liberar, vamos descer ali para baixo. Domingos, vem junto para nós liberar o bichinho aí. Com cuidado quando você estiver em cima dessas pedras, que é puro limo, viu? Então a gente está preso aí com o cordão umbilical do microfone. Olha lá, bichinho. Ah, recuperou. Gente, como é gostosa essa pescaria de iscas articiais. Em uma modalidade diferente. Estamos pescando o isca articial em cima de uma pedra, bem na Baía de Antonina. Do nosso lado direito continente, atrás da Baía. Fora de sério esse local. Acertamos o horário certo. Vamos lá que tem mais peixe. Aproveitar a maré. Porque a pescaria muitas vezes você faz só em meia hora. Então a isca artificial na realidade é um objeto inerte. Olha, já pegou outro. Que coisa boa. Só falei. Mas está pegando mole. Olha aí. Outro robalhinho. Então como funciona. Então o que eu estava falando. O peixe predador é um exímio caçador. Então ele fica à espreita, ao lado de pedras, estrutura, esperando uma eventual presa que passe. Como a isca articial é a imitação perfeita da presa viva, porém não tem a vida. Com os toques de ponta de vara você consegue iludir o peixe. Olha, tudo desse porte. Mas dá para brincar. É um atrás do outro, gente. Eu estou com um tênis aqui. Sola reforçada de borracha. Justamente para não escorregar. Vocês podem ver ao fundo aqui o nosso barco de apoio aí. Coitado. Vai lá, robalhinho. Vai lá. O um badéjo de 222 quilos, meu primo matou no remo. No remo? Mas como foi isso aí? Pescou com fumo ou não? Jogou fumo na água na hora que o peixe veio e deu uma remada? Viu a gente se encalhando, né? Não tem sentido de ele correr para o fundo, mas ele correu mais para o seco. Foi para o lado errado. Aí o primo matou no remo. No remo, você vê. Cacetado. Quantos quilos que deu? 222. Ó gente, isso não é história de pescador. Vai falando história de pescador, a partir desse programa, você que está nos assistindo, passe um fax para o número que está aqui embaixo ou entre no nosso site e mande sua historinha que nós vamos contar ao vivo com você ao nosso lado, que nem o Altamiro está contando. Então hoje começa a nova série do programa, a história do pescador. Tá ok? Mas não vale aumentar o tamanho do peixe. Como que o pessoal faz para entrar em contato com a Marina Morena e se quiser guardar o barco aqui? Qual que é o número do telefone? Ah, pelo telefone é 432-401-40. 432-401-40. É a Marina Morena, a mais nova Marina de Antonina. Um atendimento nota 10. Café da manhã, fruta, refrigerante, enfim. Tudo que o pescador precisa. Vocês têm vaga ainda na Marina Provencialista? Temos poucas vagas. Poucas vagas. Fazer reserva antecipada. Olha gente, você que tem barco e não tem onde guardar, ligue já. Ligue para a Marina Morena para você reservar a tua vaga. Então você vem aqui, só desce do carro, entra no barco, não molha o pé, pesca, volta, larga e vai embora tranquilo. Uma tranquilidade. Então vale a pena. Ligue já para a Marina Morena. Dica do Top Pesca na TV. O programa de pesca do Pescador Paranaense. A medida do robalo-peva é 35 centímetros. Mas é pequeno ainda para bater. É bom de pescar. Mas desse... Ah, outro lá. Na caída, gente. Ah, acabou. Só foi... Ah, pula, acabou, para dar um espetáculo para nós. Que beleza. Eu pegando aqui e o Duran brigando com o outro lá. Olha, essa é a maior. Olha só, gente. Que robalo bonito. Olha, esse aqui já é metidão. Vem, robalinho. É um peixe hiper esportivo. O robalo é de uns 35 centímetros. Mas vale a pena você vir conhecer essa baía. A baía de Antonina. Um robalo lindo. Mais vale um pequeno peixe fotografado do que um grande peixe morto. O pescador não se mede pela quantidade de peixe que mata. Se mede, sim, pela sua capacidade de preservação. Ou seja, fazer da pesca o seu esporte. Leve o peixe para casa. Mas uma quantidade que não vai desequilibrar a natureza. Ok? No último bloco desse programa, nós vamos mostrar para vocês peixes de 80 até 90 quilos. Por isso, não mude canal. Fique ligado. Um aluno nosso, o Carlos, foi até a Ilha do Bananal, acertou o dia e conseguiu capturar grandes exemplares. Por isso que compensa você ir na pesquita, liga já para lá, reserve a sua vaga no curso de pesca, pesca dinâmica. Quem sabe você leve a sorte do Carlos e consiga também capturar esse peixe. Porque a técnica você aprende. O que vai depender é a sorte. Ok? Música